Ora, no início deste ano, muitas pessoas já receberam telefonemas, mensagens, postais, toda a gente a desejar um ano bom, um ano feliz, um ano de sucesso, um ano de prosperidade, um ano melhor, mensagens a dizer que o melhor está diante de si, diante de nós. E eu gostava de dizer que há algumas coisas que são necessárias na nossa vida para nós podermos experimentar o melhor de Deus. Há pequeninas coisas que são essenciais para nós experimentarmos esse melhor. Se nós queremos ter um ano melhor do que o ano que passou, nós não podemos fazer as mesmas coisas que nós fizemos no ano passado. Porque se nós fizermos as mesmas coisas, nós vamos obter os mesmos resultados. Então isto é uma pequenina chave de sabedoria, um pequenino pensamento de sabedoria. Se quer colher algo diferente, tem que fazer algo diferente. Se nós queremos ter um ano bom, um ano melhor, algo que seja verdadeiramente extraordinário, nós precisamos seguir um princípio que nós encontramos nas Escrituras. No livro de Provérbios, capítulo 16 e versículo 3, está escrito o seguinte. Consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu volto a repetir, consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? É isto que nós vemos na Bíblia. Quando nós consagramos a Deus tudo aquilo que nós fazemos, quando nós separamos para Deus, quando nós apresentamos ao Senhor aquilo que nós fazemos e estamos a buscar a sua direção, a sua orientação, buscar a sua vontade para aquilo que nós estamos a fazer, ouça bem, Deus vai trazer a nós instruções e as instruções de Deus garantem o bom sucesso daquilo que nós vamos fazer. Porque é Deus que diz, pensem bem, é Deus que diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando nós chegamos a Deus e nós apresentamos a Deus os nossos planos, ou melhor, aquilo que nós fazemos, os planos irão ter sucesso. Por quê? Porque Deus vai ser o nosso sócio. Deus vai ser o nosso parceiro. Ele começa a declarar, eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que é capaz de te ajudar. Eu que tudo posso, eu que tudo tenho, eu de que tudo sou capaz, eu estou contigo para te ajudar. Eu serei o teu Deus. Diga lá comigo, Ele é o meu Deus. Ele dá-nos as instruções necessárias para nós termos sucesso. Ou seja, quando Deus está a dizer, eu serei o seu Deus, Deus está a fazer uma declaração de que tudo aquilo que nós precisarmos, Ele o faz. Eu volto a repetir. Nós apresentamos a Deus o que fazemos. Nós dizemos, Deus traz a instrução à minha vida. E Deus diz, olha, eu sou o teu Deus. Deus está a declarar para nós o que tu precisares, eu vou fazer. Precisas do milagre, eu faço. O que é que tu precisas, aqui estou eu para fazer. Por quê? Porque Ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus. Eu serei o seu Deus. Deus é o milagre que precisa, é o milagre que tem. Se houver alguma barreira entre aquilo que deseja fazer e a obtenção daquilo que necessita, a obtenção da bênção de Deus, vamos supor que se há um mar vermelho, que há uma grande distância, há um percurso e há uma impossibilidade nisso, Deus abrirá um caminho para que você alcance aquilo que é necessário na sua vida, porque Ele é o seu Deus. Foi isso que aconteceu quando o povo veio de Israel. Eles encontraram uma adversidade grande, um mar diante deles. Aquilo que Deus fez foi extraordinário. Deus não abriu um carreirinho onde eles iam um a um com muito cuidado, sabe? Deus não abriu ali uma passagem muito estreita que se eles se encostassem para o outro lado ficavam todos molhados com a água. Deus abriu uma autoestrada, irmãos, com muitos quilómetros de largura, ouça bem, com muitos quilómetros de largura para que o povo passasse. Três milhões de pessoas, ouça bem, três milhões de pessoas passaram pelo mar vermelho para o outro lado, porque aqueles três milhões de pessoas entenderam que eles necessitavam daquele milagre e aquele milagre foi operado por Deus, o seu Deus. Deus que pode todas as coisas. Não foi um carreirinho, foi o caminho que Deus abriu para o povo passar. O que bloqueia, ou o que quer que seja que bloqueie o caminho para a bênção de Deus na sua vida, esteja seguro que Deus vai desbloquear esse caminho. Deus vai fazer para si aquilo que necessita. Ouça bem, se é necessário abrir o mar, se é necessário mover uma montanha, se é necessário mover pessoas do seu caminho, Deus irá fazer isso. Se é necessário trazer pessoas ao seu caminho, Deus trará essas pessoas. se é necessário trazer provisão, Deus trará essa provisão. Se é pobre, se está em dificuldade financeira, a Bíblia nos diz que Deus ama a sua prosperidade. Deus providenciou para o seu povo, ouça bem, Deus providenciou para o seu povo um alimento diário. Três milhões de pessoas alimentadas por Deus de uma forma diária. E comiam, estavam fartos, tinham a bastante, não tinham falta de nada, porque Deus os alimentava. E a Bíblia nos diz que eles viviam debaixo de uma velha aliança, muito mais agora nós que vivemos debaixo de uma superior aliança. aquilo que nós necessitamos, Deus tem capacidade para providenciar para as nossas vidas. O que precisa, Deus diz, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Quarenta anos a alimentar aquele povo. Não foram quarenta dias, foram quarenta anos num lugar estranho, no deserto. Deu-lhes pão, deu-lhes água, deu-lhes carne, deu tudo o que eles queriam. Durante quarenta anos, diz-nos a Bíblia que o sapato não estragou. Eu gostava desse material, sobretudo quando estava a educar as minhas filhas. Que às vezes comprava os ténis três semanas depois já tinha que arranjar outros. Quarenta anos roupa, material de primeira qualidade. Quando Deus traz provisão e sustento, o que Deus traz é de primeira qualidade. Qualquer que seja a sua necessidade, Deus se apresenta diante de si hoje e diz, eu sou o teu Deus. se está a passar algum tempo de crise, algum tempo de dificuldade de saúde, ele diz, eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor que te assará. Eu sou a tua saúde, eu sou a tua cura, eu sou a tua vida, eu sou o teu Deus. Aquele povo diz-nos a Bíblia que saiu do Egito e eles tinham força, eles tinham capacidade no seu corpo para caminhar e eles caminharam e diz a Bíblia que no meio deles não havia um só enfermo. Diga lá comigo, um só enfermo. Eles estavam caminhando debaixo da proteção de Deus porque ele era o seu Deus. Talvez há pessoas que por causa de circunstâncias adversas, por causa de algumas passos maldados estão enfrentar dificuldades nas suas vidas, dívidas. Há pessoas que têm dívidas. Há pessoas que têm situações muito complicadas nas suas vidas. Nós falámos na semana passada a respeito de uma mulher que tinha dívidas e ela chegou ao profeta e o profeta disse o que é que tu tens em casa? Ela tinha uma botijazinha com azeite e ele disse vai buscar outras botijas, pede emprestado as outras botijas e algo sobrenatural aconteceu. Depois de ela encher todas as botijas que ela conseguiu arranjar o profeta disse vai paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivam do resto. Resposta sobrenatural. Um homem tinha um machado emprestado e quando estava a cortar uma árvore o machado foi e afundou-se lá no meio do lago e ele gritou para o profeta ai senhor meu que era emprestado como é que eu agora vou pagar como é que eu vou devolver aquilo que era emprestado e diz que o profeta cortou um pedaço de madeira atirou e esse pedaço de madeira fala-nos da cruz de Cristo e quando atirou para o mar diz que o machado flutuou e o profeta disse vai apanhar e vai entregar lá quem tens que entregar sobrenaturalmente aquela dívida foi paga neste dia se há dívidas que nós temos se há alguma situação na sua vida que é intransponível que não consegue fazer vá ao pedaço de madeira venha até à cruz de Cristo onde ele declarou está consumado tu não podes mas eu sou o teu Deus tu não consegues mas eu sou o teu Deus eu sou a tua provisão eu tenho a resposta sobrenatural para ti mas vem a mim o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora aleluia mas a coisa mais extraordinária é que ele não diz apenas eu sou teu Deus ele diz também e vocês serão o meu povo por um lado ele é o Deus que providencia mas nós somos o povo que ele protege que ele ama ele faz diferença ele faz distinção no seu povo nós somos pessoas distintas nós somos pessoas amadas por Deus fomos salvos lavados pelo precioso sangue de Jesus nem todas as pessoas são povo de Deus e Deus tem muito cuidado ouça eu vou dizer esta palavra que não sei se é a palavra certa mas Deus tem uma certa vaidade um certo orgulho em fazer diferença entre o seu povo e aqueles que não são o seu povo Deus tem muito prazer nisso de tal forma que ponham os outros povos da terra a dizer e a proclamar verdadeiramente este chão a semente bendita do Senhor verdadeiramente este chão aqueles cujo Deus é o Senhor todos nós conhecemos a história dos irmãos de José quando eles se apresentaram a José quando José se apresentou a eles quando José se manifestou e José disse para eles agora chamai o vosso pai e trazei-o até mim porque eu vou vos dar um lugar para vocês habitarem nesse lugar está escrito lá em Gênesis 45 a terra de Gózen e Gózen significa terra de aproximação trazei de pressa o vosso pai tragam-no até mim vão habitar na terra de Gózen porque ainda haverá cinco anos de fome cinco anos de fome mas eu vos dou a terra de Gózen lugar de aproximação para que vivam perto de mim para que vivam próximo de mim e nesse lugar eu vos sustentarei para que não morram vós os vossos filhos o vosso gado para que não empobreçam no tempo da fome e José fala-nos da pessoa de Cristo Jesus quando nós nos aproximamos de Cristo ouça nós estamos no lugar onde não empobrecemos nós os nossos filhos os nossos bens as nossas posses nada disso ouça bem nada disso empobrece porque no tempo da crise no tempo da aflição no tempo da dificuldade no tempo da angústia no tempo da opressão Deus nos sustenta porque nós estamos no lugar da aproximação os irmãos sabem o que aconteceu? quando as pragas vieram ouça o que Deus diz as pragas virão mas ao meu povo que está na terra de Gozem as pragas não chegarão lá para que o faraó saiba que eu faço diferença entre o meu povo e o povo dele uau aleluia eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo precisamos de entrar neste ano de saber que nós temos um Deus grande que é o nosso Deus e precisamos ter consciência que nós somos o seu povo ele é o Deus capaz o Deus que quer e nós somos o seu povo a quem ele protege a quem ele abençoa a quem ele guarda e a quem ele declara uau eles saberão que há diferença entre o meu povo e o povo dos outros amém amém proteção porque nós estamos perto proteção porque nós estamos perto seguindo as suas instruções seguindo a sua direção seguindo aquilo aquilo que ele diz para nós fazermos nosso relacionamento com Deus hoje também garante sucesso para sempre eu volto a repetir o nosso relacionamento com Deus garante sucesso para sempre e quando desejamos no início deste ano sucesso prosperidade ano feliz ano abençoado uau isto acontece com esta simples instrução relacionamento com Deus buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas pois também todas as outras coisas nos serão acrescentadas e eu vou concluir dizendo que nós precisamos prestar atenção às instruções de Deus para que todos os nossos planos sejam bem sucedidos vou dar alguns exemplos da Bíblia todos nós já os conhecemos de cor e salteado Jesus estava numas bodas e a mãe de Jesus chegou até ele e disse-lhe o vinho acabou o vinho acabou e Jesus disse mulher e o que é que eu tenho com isso expressão Paulo Cardoso o que é que eu tenho a ver com isso o vinho acabou olha tivessem preparado bem a festa não tem a ver com isso mas a mãe de Jesus não prestou muita atenção chamou os servos disse olha fazei tudo o que eu vos mandar diga lá comigo fazei tudo o que eu vos mandar a mesma instrução que Maria deu àqueles servos é a mesma instrução também que Maria dá para nós se muitos devotos de Maria fizessem aquilo que Maria mandou fazer o mundo não estaria como está eu volto a repetir se muitos devotos de Maria fizessem aquilo que Maria mandou fazer o mundo não estaria como está porque Maria jamais mandou alguém adorar a ela alguém buscar a ela alguém servir a ela alguém honrar a ela Maria mandou fazer tudo aquilo que Jesus disser então quem tem devoção de Maria é tempo de começar a cumprir o que Maria mandou faça o que Jesus diz e aqueles homens fizeram o que Jesus disse encheram lá a talha interessante os irmãos chamem a talha era o lugar onde lavavam as mãos eu acho que Jesus era mesmo inteligente sabia que o vinho era preciso fermentar e não se fermentava vinho assim num instante sem ir para aquele lugar onde se lavava as mãos para que ficasse aquele fermento das mãos daquela gente porca punha o dedo no nariz ia lá lavar as mãos quando fizeram a água ali ficava logo tudo fermentado agora os irmãos é esse pastor é os irmãos acham que não era assim que eles faziam vou no trânsito se calhar é só em Portugal que isto acontece mas hoje tenho aqui alguns brasileiros e angolanos e cabo-verdeanos ajudem-me por favor ajudem-me por favor vão no trânsito estamos parados no trânsito e normalmente vê-se uma mulher com batom nunca viram é lá só na minha terra com certeza e vamos no trânsito paramos ao lado de um homem também nunca viram não também naquela altura era assim eles iam no trânsito para a boda quando chegaram às bodas foram lavar as mãos nas talhas era o fermento necessário para o vinho ai pastor 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 não diga isso na igreja está na igreja pastor sabe que às vezes nós espiritualizamos tantas coisas que nos esquecemos que Jesus estava no mundo real e as coisas aconteceram no mundo real às vezes nós somos tão sobrenaturais tão sobrenaturais que esquecemos de que queremos que as coisas aconteçam no nosso mundo real encham lá d'água esse lugar onde vocês lavam as mãos e quando levaram ao mestre Sala era o melhor vinho de todos uma instrução obedecida diga lá comigo instrução obedecida os grandes milagres não acontecem porque nós recebemos grandes instruções os grandes milagres acontecem porque simples instruções são obedecidas amém não fica à espera de uma grande instrução não fica à espera que Deus traga uma grande revelação não fica à espera disso Deus dá-lhe uma instrução simples e aquilo que Deus espera é que você obedeça a essa instrução simples um cego lá estava o cego e Jesus olha para o cego e Jesus faz algo extraordinário diz que ele cuspiu na terra eu gosto muito deste milagre é um dos milagres que mais mexe com a minha vida Jesus cuspe na terra sabe porquê? porque a terra estava amaldiçoada mas quando Jesus veio Jesus veio para tirar toda a maldição e aquilo que está escrito é que bendito é o fruto do teu corpo diga lá comigo bendito é o fruto do teu corpo mais uma vez bendito é o fruto do teu corpo e quando Jesus cuspiu lá no chão aquela terra amaldiçoada recebeu o fruto do corpo de Jesus e não há maldição alguma que consiga resistir à benção a benção anula a maldição a luz anula as trevas uau a pureza e a santidade de Deus anula o pecado yes a justiça anula a injustiça a saúde anula a doença a vida anula a morte e Jesus cuspiu e faz lodo e quando ele faz lodo coloca o lodo nos olhos do homem e para que ele percebesse muito bem Jesus mandou o homem com aquela terra que agora já estava não mais amaldiçoada mas abençoada com o fruto que saíra do corpo de Jesus e diz vai a um lugar ali à porta da cidade chamado Siloé que é o enviado ou seja tu precisas saber cego que quando o enviado chega à tua vida a cegueira vai embora porque o enviado vem para tirar a cegueira e trazer vida trazer saúde trazer luz iluminar os teus olhos e tirar a cegueira que há em ti e o enviado já veio e o homem foi e quando pôs a água ele começou a ver uma instrução simples vai e lava-te o homem não foi a resmungar puxa porque é que ele não fez comigo o que fez com o outro o outro pôs a mão e ele ficou a ver nos outros ele tocava nos leprosos e eles eram curados comigo usou este sistema tão sujo alguém gostava que cuspissem fizessem lodo lhe pusessem lodo nos olhos fale comigo irmão fale comigo alguém gostava porcaria há bocadinho quando eu pus assim o dedo no nariz eu vi a cara de algumas irmãs sobretudo das irmãs os homens é normal porque é isso que eles fazem agora as irmãs as irmãs fizeram a minha mulher quase pôs a cabeça dela no joelho mas agora eu queria ver se fosse cuspe nos vossos olhos como é que era mas foi o que Jesus fez mas trouxe vida trouxe cura trouxe livramento coisinhas naturais e uma simples instrução vai e lava-te o homem lavou-se e o homem viu foi uma grande instrução não uma simples instrução grande milagre ah irmãs nós podíamos falar antes da Amã vai toma banho vai tomar banho homem tu precisa tomar banho e diz que ele ficou irritado o homem ficou irritado eu pensava eu pensava que o profeta vinha e o profeta ia fazer aqui uma grande concentração ia levantar as suas mãos e ia clamar ao seu Deus oh Deus e ia pôr aquela voz do profeta porque sem a voz do profeta não há milagres oh Senhor Deus de Israel tu que escutas a oração do teu povo aqui estou eu o teu humilde servo perante Naam era assim que Naam pensava mas sabe o que é que o profeta fez continuou em casa a beber coca-cola e comer croissant e disse ao empregado vai lá ter com ele e manda ele tomar banho ele que deu sete mergulhos lá no rio não foi uma simples instrução mas o homem ficou irritado porque o homem já tinha pintado o quadro na sua cabeça foi necessário o xero dizer olha se ele te mandasse fazer alguma coisa difícil tu não ias fazer quanto mais o homem dizendo para dar mergulhos sete vezes a instrução é simples dá lá mergulha lá sete vezes mas na minha terra os rios são muito mais limpos o que é que importa na tua terra os rios limpos não te curaram aqui este rio sujo vai curar-te segue a instrução e quando Naam seguiu a instrução nós sabemos o que aconteceu uma simples instrução seguida de obediência produz um grande milagre nós queremos um ano bom queremos um ano de sucesso queremos um ano de vitória queremos um ano próspero já profetizámos já declarámos já anunciámos já dissemos isso para toda a gente mas nós queremos verdadeiramente então vamos estar atentos à instrução que Deus nos dá e eu posso garantir-vos que Deus não virá com carros de fogo que Deus não virá com tremor pode até vir mas não é necessário com tremores de terra Deus não precisa disso Deus vem e Deus dá uma instrução Deus dá uma instrução simples claro que requer obediência e essa instrução normalmente em primeiro lugar vem pela palavra de Deus vem pela pessoa do Senhor Santo e Espírito quando o irmão está a orar Deus fala com o seu coração vem através do seu pastor e diz puxa até Deus usa aquele homem para falar comigo é verdade vem através do seu pastor uma simples instrução o irmão está a ouvir a palavra isto é para mim isto é para mim é uma simples instrução e Deus requer obediência e essa obediência que segue a instrução traz sucesso traz vida traz vitória traz saúde traz cura traz restauração traz bênção traz a manifestação da glória de Deus este é um ano de colheita e de multiplicação e Deus espera a nossa obediência para que as grandes coisas aconteçam na nossa vida amém diga lá comigo eu não desprezo as instruções pequenas porque eu já percebi que pequeninas chaves abrem cofres com muitos milhões lá dentro amém é uma pequenina chave mas abre cofre com muitos milhões lá dentro uma pequenina instrução é porta aberta para o sucesso na nossa vida quando nós obedecemos amém eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo por isso nós consagramos a Deus consagramos a Deus aquilo que nós fazemos e os nossos planos serão estabelecidos e serão bem sucedidos porque Ele é o Senhor nosso Deus que está conosco amém o Senhor e o Senhor que é ou o Senhor